Tá de bico ali, tá de bico, vai sair do prego Saiu, saiu do prego, esse cara é forte, saiu do prego Saiu do prego, saiu do prego Ele e o velho de 70 anos da Baixada O cara saiu do prego Aí cruziu É a bola de dois mil reais É a bola de dois mil reais na série Depois de sair do prego difícil Se matar, ganhar dois mil reais Ganhou, ganhou dois mil reais Ganhou dois mil reais Dois mil reais, ganhou O cara é forte O cara é forte Esse cara é forte Não acredita não Foi bem jogado Foi bem jogado Jogo é jogo Jogo é jogo Nunca desacredita de jogo O jogo tava Seis a três O cara ganhou de virada De sete A seis Aí ó Todo mundo assistiu o jogo aí Foi bonito o jogo Todo mundo desacreditou Foi bonito demais Muito bonito Parabéns Quando eu tenho matado